O que é a minha área de atuação no programa é na linha de pesquisa de políticas públicas? Especificamente eu trabalho na área de avaliação de políticas públicas, que tem uma interface muito grande com os governos, não só governo em nível federal, estadual, municipal também, tentando identificar então com essa minha área o que funciona e o que não funciona em termos de atuação, de intervenção dos órgãos públicos. Especificamente pode ser uma política, pode ser um programa, pode ser um projeto. E atualmente eu estou envolvida em dois grandes projetos. Um deles financiado pelo CNPq, que é uma avaliação do impacto de um programa que foi instituído ainda no governo Lula, chamado Proinfância. Que é um programa que visa garantir, existe até uma lei que prevê, as vagas para pré-escola, creche pré-escola em todo o território nacional. A ideia é que todas as crianças de 0 a 5 anos deveriam estar ocupando essas vagas, mas essas vagas têm que ser ofertadas. E esse programa, então, ele basicamente, aos municípios que aderem a ele, ele fornece recurso para a construção desses equipamentos, dessas instituições, dessas escolas. Então, eu estou, neste momento, avaliando se esse programa teve ou tem impacto nessa oferta de vagas, principalmente na área de pré-escola, que hoje é mandatório, creche ainda não é obrigatório. Tentando verificar se o programa está tendo um impacto, está sendo efetivo nessa oferta de vagas. O segundo projeto tem a ver com a avaliação do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, daquelas instituições que recebem adolescentes que estão em conflito com a lei. Especificamente, esse projeto é financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. É um recurso que veio para o governo federal, ainda no governo Dilma, e que ainda não foi totalmente executado. E eu participo, então, desse projeto também. Em relação aos alunos, eu procuro orientar alunos que estão trabalhando com pesquisas aplicadas em sociologia. Atualmente, eu oriento alunos da área de políticas públicas. Tem uma aluna que está trabalhando com o impacto do Programa Nacional do Biodiesel, tentando ver se ele acolheu, se ele atendeu a demanda, que era trabalhar com agricultores familiares ou não, e por que alguns saíram do programa. Enfim, basicamente, a minha atuação como socióloga e como professora deste programa tem a ver com pesquisas em sociologia que tratam de questões aplicadas. Tem alguns colegas que trabalham com questões teóricas. A minha área é a pesquisa aplicada, tentando basicamente ver que intervenções governamentais, ou às vezes até de ONGs, funcionam e não funcionam. E para isso, eu me utilizo muito de metodologias quantitativas. Eu trabalho com estatística, indicadores e com modelos econométricos. Não sou da economia, mas eu tenho essa interface interdisciplinar com outras áreas e os alunos que eu procuro orientar e formar para atuarem na sociedade enquanto sociólogos, eu procuro utilizar essas ferramentas de metodologia mais voltadas para a estatística e para a pesquisa baseada em evidências. Legenda Adriana Zanotto